Música 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 Falou, ganho do youtube e quem fala aqui Yoyogamer, trazendo uma vez aqui Para vocês, e vou ensinar vocês Aqui como baixar e instalar o Root Z, que é um jogo assim muito Legal de corrida Que você tem que matar os Zumbis, muito legal E você vai Ter que ter esse win hack Para Android, que ele Vai extrair o ABB aí Aí se você tem um pocket nel, você vai ter Que ter Root aí, para usar o Jelly Toss aí, e os Jelly Toss Que é muito legal Para diminuir os gráficos do jogo Para o jogo rodar aí no seu pocket nel E Vamos lá, abrir o Win hack para Android Para você extrair o ABB Você procura onde você Baixou ele aí Eu baixei no cartão de memória Aí eu Eu enviei para o cartão de memória pelo computador Aí você vem no nível acima Aí você procura Escardo 1 Aí procura Aqui está o Jogos para o Root Z Versão 1.1.1 Aí você aperta e segura Aí se você quiser extrair aqui Aí você vem e aperta extrair aqui E aí pessoal Vou dar uma dica para vocês aí Para você extrair o O jogo aí bem mais rápido Aí o meu está na pasta Android ABB Aí você seleciona Seleciona o O ABB Que é esse daqui Aí você clica aqui ó Aí você aperta em buscar Aí você procura a pasta Aí você procura a pasta Você vem um nível assim ó Aí vem SCAR20 Aí você procura a pasta Android O ABB Aí você extrair Eu já não vou extrair de novo aí Que eu já extraí Aí você extrair Dei uma dica aí para vocês aí Quando for Vou extrair para você não precisar Mover lá para a pasta Android ABB Já faz mais rápido aí E vamos instalar o APK agora O meu está no cartão de memória aí Você procura não sei onde está Tá aqui eu vou dizer Aí você vem instalar Eu não vou instalar que eu já instalei aí Mas vocês instalaram E vamos abrir o ROTZ O meu já está aqui aberto Já abri ele aí Ah pessoal eu esqueci aí Vou mostrar minha configuração aí Do geletor do ROTZ aí Para usar no portinel Tá aqui ó Você seleciona a primeira opção Essa opção aqui Essa também Enabra a textura e decompressão Você aperta AL Dois quero a textura e você aperta Limite e Tor 256x256 Você desce Aí seleciona Use Fake GPU Informatio Use Template Com o meu Pocket Neo Você aperta AL 320x256 Aí vamos abrir o jogo aqui O jogo já está aberto aqui Já deixei o jogo aberto para não demorar demais A câmera está um pouco aí sem foco aí Pedi para logar aqui na Play Store Carregando Tá pegando Tá pegando Tampouco eu fiz aqui pessoal Tampouco eu fiz aqui Ok, então Vocês viram aí que é um jogo muito bom, muito legal aí E não se esqueça de deixar o like aí no vídeo aí pessoal Que vai ajudar muito aí na descrição do vídeo aí E se inscrever no canal Que mais e mais vou trazer vídeo aí pra vocês aí Um jogo muito bom, muito legal aí Muito bom mesmo E não se esqueça aí de deixar o like aí no vídeo aí E até a próxima Leo Gamer